Boss Smasher, esse é o boss mesmo pra jogar em grupo, ó Rapaziada, tomou, até o pet do cara tomou e foi pra longe, mano Então, ó, tem que jogar, galera Que é o bicho, ó, eu tô level 5, mano, tô mais fraco aqui, ó Ó lá, tomei, quase morri, mano Fala, galera, Ziegfeld aqui, é claro, na área Finalmente pra falar desse jogo que pode ser uma salvação Pra quem tem celular mediano, mais fraco aí e quer jogar um bom MMO Isso daqui, mano, esse MMO pode ser aquilo que você tava esperando Hum, será? Vamos conhecer o maravilhoso Moco Mo.co, o novo MMO da Supercell, galera, que tá muito interessante Então, já começa aqui, ó, que ele pede pra gente colocar a nossa idade Ninguém precisa saber a minha O Moco, galera, ele é um MMO, né? Por mais que ele é, claro, instanciado Tem essa visão de cima Com gráfico bem cartunesco Estilo a Supercell mesmo Na ideia do jogo, nós somos um caçador especial aí Que anda entre mundos paralelos, né? Pra caçar monstros e participar de várias aventuras, né? Então, ele é mesmo instanciado Mas na ideia ele tem um tipo de open world, galera Porque como vocês podem ver, tem gente pra tudo quanto é lugar Matando bichos aí Então, já nesse primeiro momento, ó A gente já sai aqui, ó, lutando com os monstros que estão por aqui na tela Já com outras pessoas E como vocês podem ver, ó Eu tenho aqui um modo de batalha, né? Que ele é totalmente RPGzão, galera Então, ele é um RPG que tanto De ação, porque a gente, ó, tem esquivas, né? Golpe básico aí do nosso personagem E skills pra se usar, né? Que pode aí variar da arma que você estiver usando Então, na ideia, a gente meio que cria ali um personagem, né? E cada personagem vai ser de um jeito Vai ter aparências que a gente pode ir mudando Fazendo um monte de coisa Mas eu acho que o ponto principal desse jogo É a gameplay, galera Que ela é focada e totalmente trabalhada A partir da arma que você tá usando Por mais que você pode depois ainda meio que Digamos que ter até um certo tipo de build, né? Pra tá fazendo, né? Então, ó Vamos matar aqui Que a gente tem que matar 100 bichos iniciais, né? E eles vão morrendo e dropando um monte de coisinha ali No começo, galera Até pode parecer um jogo bem simples Mas ele é muito arrojado Já no detalhe Eu não vi nenhum tipo de automático E eu não posso dizer também Sobre questões de pay to win Porque o jogo tá realmente ainda em teste, né? Tá no beta aí pra testar Detalhe Esse game, ele não lançou ainda, tá? Ele tá no beta E esse beta é só para os Estados Unidos Então pra quem vai jogar Precisa fazer aquele esqueminha de VPN, né? Tem até um vídeo do Android Zero Gamer lá Que ele já... Mano, ele tá pirando nesse game E ele mostra exatamente como fazer isso Mas é bem simples, tá, galera? Só você baixar qualquer aplicativo que tenha VPN E colocar a VPN dos Estados Unidos, né? Na maioria das vezes Você vai precisar ter até mais de uma conta Na sua Play Store Por quê? Baixa lá a VPN Bota que você tá nos Estados Unidos E aí depois você limpa os dados da sua Play Store Muda a conta que você tá usando, né? A conta da sua Play Store E aí pesquisa o Moco lá Que vai ter ele pra você fazer o download, né? Claro que eu vou deixar o link de download do game aí também Pra quem não conseguiu achar E também o site oficial dele Que tem algumas informações bem interessantes, né? Mas enfim Vamos continuar na missão aqui, ó Vum! Então, galera, ó No nosso apartamento Que é basicamente o nosso próprio lobby Isso eu acho muito legal Porque você vai montar ali uma casinha sua Ela não é só pra ser bonitinha, né? A gente vai pegando todas as paradas do jogo Colocando aqui no nosso apartamento E ele vai servindo como o nosso lobby, né? Aqui a gente tem, ó O nosso personagem pra trabalhar, né? O basicão Clicou aqui, ó A gente até já equipa o Smart Fireworks Que são como se fosse relíquias, né? O God Gets aí É skills a mais que a gente coloca no nosso personagem Pra ir também melhorando ele cada vez mais, né? Vamos entrar de novo aqui, ó Tem até o patch aqui, galera Que dá pra brincar com ele, ó Vamos lá Pra matar um boss agora, hein? Então, ó Tá todo mundo até indo na direção do boss, galera Nesse primeiro mapa aqui, ó E aqui a gente já pode usar os Fireworks ali O boss vai cair rapidão Porque tá cheio de gente aqui, né? Mas a gente tem que matar quatro Então, vamos lá Aproveita, ó Vamos dando o dashzinho O dash também tem tempo pra voltar Eu posso até ir matando os bichos aí No meio Ou ignorar tudo e ir direto pro boss, ó Aqui a gente vai conseguir ver, galera Vamos ver se o boss vai tacar algum skill a mais Olha lá Mecânica de batalha, tá? As mecânicas desse jogo É o que deixa ele mais interessante mesmo assim Porque Cada boss vai ter um jeito de jogar Um estilo Forma de matar Tem inimigos também pra você farmar Que vão ter ali uma sintonia com a parada Eu vou usar essa parada Que se é que ele cai meio automático Então Quando você tem um jogo totalmente de ação Muito bem trabalhado Com mecânica, galera Você faz um jogo realmente muito divertido Tá ligado? Eu vi a galera jogando esse jogo E tá todo mundo assim Tipo, curtindo pra caramba Porque Você Tem que buildar legal Ah, qual é o estilo de jogo? Eu gosto de arma de um jeito Beleza Você pode usar Mas será que ela é boa Pra você lutar contra um bicho específico? Olha só Tá só eu e o boss aqui Trocação Sem esquivar Sem nada Ó Ah, moleque Pegou Aqui no começo Beleza Você não vai precisar esquivar Mas as DGs, galera E missões Missões aí mais elevadas Você precisa jogar Um fino pra passar O joguinho é muito lindo, mano Nós temos tipo aqui É uma impressora 3D, né, mano Pra você ir Criando seus itens, né Olha que legal Zap Inbox Então isso daqui É um tipo Um upgrade ali a mais, né Só aqui a gente coloca O nosso nick Depois de um tempão, né, galera Ó Ziegfeld E agora a gente começa A fazer as paradas Então, ó Tá vendo? Ele tem aqui, ó Vários capítulos, galera Já pra fazer Né Tem até modos PvP, tá Eu acredito que seja um modo Né, ó Hunter vs Hunter Será que isso é referência ou não? Daiji ofumi shimete Himi wa matamete yuku Então a minha missão Tá aqui em cima E eu tenho que entrar ali No Shrine Cannon, né Então cada missão Vai me levando Pra um lugar diferente, né E esses lugares, galera São basicamente É... Mapas open world, né Então assim Eu não dá pra dizer Que o jogo é realmente Open world Ele é... Ele é um mundo Grande Mas é um mundo Meio fechado, né Então São várias salas, né, galera Pra que a gente vai entrando E fazendo missões Em cada uma dessas salas Essas missões iniciais Elas podem parecer Até um pouco mais chatinha Ou mais simples Que a ideia é só isso mesmo Vai lá, mata um monte de bicho Matam um bicho diferente E assim vai, né Então não é nada De muito especial Mas conforme você vai O pano e subindo de level Você vai liberando Coisas mais legais E o principal Você vai criando As suas armas, né Vamos ver se eu dou Uma adiantada, galera Pra eu criar umas armas Mais legal pra gente ver, né Mas ó Aqui já dá pra ver Que o jeito de jogar Tá vendo Mata, mata bicho Tomar cuidado ali, ó Pra já usar Minha skill de healas, né Ó, morre Ó, eu até peguei aqui, galera O negócio de outfit, ó Já dá pra mexer um pouco Aqui no personagem, né Ó, aí, ó Embora dá Eu acredito que dê Até pra mexer um pouco Mais no personagem, galera Ó Ele não deixa lá Na hora de criar Mas aqui você consegue Já mexer um pouco mais O seu personagem Botar um cabelo Ó, esse cabelo Parece com o meu, né, mano Olha lá, galera Gostei, mano E aqui tem o jeito do rosto, né Que eu esqueci de mudar, ó Tá vendo aqui Os rostos femininos, galera Tá meio que aqui junto Então você pode fazer Um personagem mais feminino ali Né Do seu jeito, né Na hora que você quiser Ó, aqui, galera Dá pra achar um baúzinho também, né Que ele tem, digamos Que uma parte de exploração De mapa Um tanto mais simples, né Mas você consegue também Dar uma andada Pegar uns itenzinhos a mais, né Ó, essa missão Até proteger esse maluco aqui, né Não sei por quanto tempo Eu tenho que proteger ele Mas, ó, já completou Só cheguei perto O bagulho completou, né Acabou de liberar pra mim Uma nova arma, né São essas soqueiras aí, ó Essa daqui eu curti pra caramba Eu vi o pessoal jogando Falei, mano É com essa mesmo que eu vou jogar E detalhe A gente vindo aqui, ó Eu posso vir aqui Dar um equipe, né Nessa build E eu posso fazer uma build 2 também, né Sei lá Se precisar, né Mas eu vou de build 1 aqui, ó Olha que da hora, galera Já fiquei Mano, do jeitinho que eu gosto até, hein As builds aqui, galera Podem ser bem Mano Modeladas, né Arma que bate de perto Uma de longe E assim vai, né E eu ainda tô até com um equipamento novo ali Então, ó Tá vendo, ó Essa arma bate de longe O último golpe dela Ela solta um radomizão ali, ó Olha Ó Blow E ele ricocheteia, né Da hora Então, ó Vários bichos assim Eu acho que é até bom Pra bater com ela, ó E que ele sai ricocheteando em geral Muito louco, mano Essa parada, velho Ó, vamos ver essa skill aqui, ó Blow É um negócio que bate em área mesmo Ó, um bicho melhorzinho, ó Dá até pra caitar, né, galera Boa Como eu disse, o jogo é completo na action, mano Ó, essa missão, galera Tá mandando eu matar um toxic Alguma coisa Deixa eu ver Esse aqui, ó Tá vendo Eu tive até que dar uma procurada nesse bicho Porque ele não tava nem mostrando no mapa, né Então isso que é legal, né Desse jogo não ser automático Ser um jogo realmente pra você Participar ali da brincadeira, sabe Vou até sair fora Uh, completou, tchau Ó lá, galera Acho que eu achei o bichão aqui, hein Ó lá, ó Vamos ver Mano, eu já tomei até um dano, galera Tem que tá meio perigoso, ó Tem um bicho mais ou menos ali Um executor, né Não sei se é o scavenger ali mesmo Mas eu vou meter porrada junto com a galera aqui, ó Ó o dano Bora Aproveita que tá a carrapaseada E, ó Dá ali Vamos lá, ó Uh É, moleque, ó Tá pego Pena que não era esse bicho que eu tinha que matar Mas tá bom E sendo bem sincero O jogo, galera No principal É muito legal A ideia dele Ele é sim leve Mas também não é tão leve, né Em alguns momentos ele dá umas Deu umas travadinhas aqui Quando tem muita gente na tela e tal Mas a ideia é que, mano Na maioria dos celulares aqui Dos brasileiros Provavelmente ele vai funcionar, galera Nossa, a gente não vai ter maiores problemas com lag Nem travamento e tal E, claro, até a questão do tamanho, né Deixa eu achar aqui o scavenger Cadê o bicho que eu tenho que matar Que eu não tô achando Tá aqui pra dentro Mas, de qualquer forma, ó Ele tá pesando 800 MB, galera Ó, mas até caiu, né Fechou, abriu, ele cai E já volta até no mesmo lugar Então, tá muito fluido nessa questão, né Sai, volta Ping também, né Mesmo estando nos Estados Unidos A gente não tá usando exatamente VPN pra jogar, né Não precisa usar VPN pra jogar Só pra baixar mesmo E ele funciona do jeito que tá aí, mano Ou seja, é um game muito bom Aquele estilo de MMO, né Que não chega a ser massivo Open World e tal Mas é um estilo de Open World aí Diferente, né, galera Ó, é esse mesmo que eu preciso Vem aqui Matei, moleque É isso E ó, mais um levelzinho aí, né E ó, vindo no portal Tá aqui liberado as raids, né Cada level vai liberar Todas as outras paradas E só lá no level 50 Tem o tal do Hunter vs Hunter Que eu não sei mesmo Se é ou não um PVP Que a gente vai poder conhecer lá na frente Mas, de qualquer forma Basicamente é isso, galera Esse aí é o jogo, mano Se você tava procurando um MMOzinho De um jeito até mais casual Um pouco mais simples, galera Eu acho que o Moco pode ser O que você tá querendo, né Agora resta saber quando que ele realmente Vai chegar aí pra nós E eu acho que quando ele chegar Ele deve chegar totalmente em português Tá em inglês aqui agora, galera Mas a Supercell normalmente traz, né Os seus jogos aí Todos legendadinhos pra nós Eles gostam do Brasil, né Então é só esperar, né Pra quem gosta também de montar E moldar seu próprio personagem Eu acho que é muito legal, né, mano Porque você fica ali com um sistema de Várias relíquias ali, né O Gadguedes pra se usar Do jeito que você quiser A arma que você tá usando Vai definir também O seu modo de batalha E se eu não me engano Eu acho que no próximo level, galera Até terminando isso aqui, ó Vamos ver Vamos completar essa raid com a galera É... Aí, ó Tá vendo como é que a raid funciona? É bem legalzinho A gente pode usar mais de uma arma De uma vez, né Olha na galera ali, galera Ó, já lê A gente level 9 até Usando uma arma ali Que invoca aquele monstro, né Se atira de longe Ele invoca o bicho É uma arma boa, mano O bicho fica apanhando por você Tá ligado? Olha que da hora, galera Chegar aqui, ó Bum Ah, pensei que ia derrubar os caras Um montante de bicho vindo Olha aí, ó Boss Smasher Esse é o boss mesmo Pra jogar em grupo, ó Rapaziada, retomou Até o pet do cara tomou E foi pra longe, mano Então, ó Tem que jogar, galera Que é o bicho, ó Eu tô level 5, mano Tô mais fraco aqui, ó Olha lá, tomei Quase morri, mano Vamos ver se eu curo os caras, ó Mano Dá pra curar a rapaziada Mano, não, não Ai, meu Deus Caraca Nossa, galera Aquele golpe ali Dá pra esquivar, né Vamos ver se alguém caiu Eu não sei, mano Será que a gente vai conseguir Passar essa raid, mano Nossa, vou tomei Ah, vi não Tem uma área que não toma Vem aqui, deixa eu curar Ó, curei o mano Fogo de artifício Dano em área Tá vendo o pet ali, ó Segurando pra nós Até umas horas Bate, bate Ai Não pode bater em mim, não Nossa Aqui em seu tom Eu acho que eu vou de base, galera É isso Raid completa É isso, mano Olha aí Completar em dois minutos Tinha até uns Aqueles sisteminhas, né Você tem que completar Em tanto tempo Fazer Sem tomar dano Sei lá o que Olha aí, galera Todo mundo um diferente do outro Mano, o joguinho É muito promissor É ou não é, galera Então Quem sabe Quando esse jogo lançar Nós vamos estar aí Todo mundo pirando No Moco É isso, galera Tamo junto Não esquece aquele like Pra fortalecer Compartilha o vídeo aí Pra galera Que tá sem MMO Pra jogar Vamos dar uma brincada No Moco Talvez eu até Faça uma livezinha dele aí Se vocês arregaçam no like Fechou? Tamo junto, hein Tchau